Há menos de dois meses do Mundial de Futebol, o clima já é de torcida. E na Fundação Setaporte, não é diferente. Os alunos das Escolinhas de Santos estão participando de uma mini-copa. O torneio reúne equipes do Sub-9 e Sub-12, que representam países que vão participar do grande torneio aqui no Brasil. A final já tem data marcada para o dia 27, no Centro de Treinamento Rei Pelé. A Copa do Mundo serviu de incentivo para reunir todas as crianças que participam da Escolinha de Futebol da Fundação. Eu estava aqui no São Manuel, trouxe o Piratininga, o Guarujá e o Bandeirantes. Então a gente integrou os projetos num tema que está agora todo mundo falando, que é a Copa do Mundo. O Sol Forte não tirou o ânimo da garotada, que no gramado do Campo do Jardim São Manuel mostrou muito talento com os pés. A rede balançou muitas vezes e não faltou torcida. Os jogos foram disputados simultaneamente. A mãe de João Augusto convocou toda a família para torcer pelo pequeno craque e ninguém reclamou de acordar cedo. Todo mundo acordou na maior disposição, com certeza vale muito a pena. Para Alexandra, o projeto da fundação é um grande incentivo. Meu filho estava super ansioso, a gente também. E eu acho legal essa força que a gente dá, eu acho que dá um up para eles, né? Eu acho muito bom. Carla, que mora em Santos há quatro meses, também elogiou o projeto. Ela conta que foi uma grande oportunidade para o filho João. Ele não gosta de faltar um treino, todas as terças e quinta. Quando chega no horário, ele está perturbando. Mãe, que horas é? Já está na hora. Sempre vou deixar ele lá. E justamente hoje, mãe, ele acordou muito cedo para vir para cá jogar bola. Renilda acompanha o Neto em todos os torneios, promovidos pela fundação. O Douglas, o Dona, está fazendo um ótimo trabalho com as crianças. As crianças adoram, as crianças adoram. Eu também, minha parte também, gosto muito, né? Eu acho que é uma iniciativa muito boa. A segunda fase da competição está marcada para o dia 27 de abril, quando a equipe vencedora levará este troféu, uma réplica da taça da Copa do Mundo. Quem não quer levar, eu queria levar para casa também. Vamos ver se a gente vai levar a taça para o Guarujá. Vamos ver se a gente vai levar.